Bom, no final de 2021 eu comecei a treinar. Eu tava caminhando por um... trilhando por um caminho em busca de desenvolvimento emocional e físico. Então, eu era meio gordinha, tímida pra caramba, e eu queria começar a me desenvolver, né? Já tava mais moça, queria mudar. Então, foi quando eu comecei a reparar num estagiário que tava me treinando na academia, né? Ele tava trabalhando ali como estagiário e tal, e eu comecei a observar mais ele, reparar, mas assim, eu era tão tímida, tão tímida, que eu não conseguia nem interagir com ele, eu não conseguia nem fixar o meu olhar com dele, porque eu tinha muita timidez. E essa timidez, inclusive, me corroía, eu sempre tentava lutar contra mim mesma, pra eu deixar com que eu me expressasse, e eu tava num caminho pra isso, né? Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu tava desenvolvendo um crush por ele, só que nessa altura ele não sabia de nada disso, era algo totalmente sigiloso, só eu sabia do que eu sentia, e eu não me deixava expressar de jeito nenhum, super tímida, super na minha. Com o passar do tempo, quando deu mais ou menos no meio do ano, assim, do outro ano, eu tive um glow up, eu tive uma mudança, eu perdi 12 quilos, tava mais madura, a cabeça tava um pouco mais mulher, eu tava me sentindo muito bonita, e isso me ajudou com que eu me sentisse mais confiante, me sentisse mais dona de mim, sabe? Tava me sentindo muito bem comigo mesma, pra vocês verem tanto que a autoestima importa. E aí, foi quando eu comecei a ter coragem de dar umas firmadas, assim, no olhar, de realmente demonstrar sinais, pra ver se ele, né, revidava esses sinais. E foi quando, de pouco a pouco, ele começou a perceber que eu tava dando mole pra ele, que eu tava presente, que eu tava de papo, e nós começamos a nos aproximar. Mas, assim, aquele negócio, aproximar de amizade, de papo, de conversa, mas eu já tinha um crush desenvolvido por ele, né? E eu tava super feliz que ele tava voltando a esse crush por mim. A gente se adicionou nas redes sociais, mas era aquela coisa, né, super cautelosa, ele tava no ambiente de trabalho dele, ele não podia, como a gente ficar ali se paquerando o tempo inteiro, então é algo bem sigiloso mesmo. Um dia, eu vi nos stories, através das redes sociais dele, um story dele com uma garota. E eu fiquei assim, aí eu fui pedir pra uma amiga que treinava com a gente, pra ela perguntar pra ele, quem era a garota, né, e tal, se era a namorada dele. E aí, ela pegou e perguntou, e ele disse que não, que era uma amiga, que ele não tinha uma pessoa que ele ficava, mas ele ficava de vez em quando, não era sempre, né, era algo mais casual mesmo. E eu fiquei, tipo, pensando nisso, até dei uma esfriada com ele, dei uma afastada, né, eu não queria estar envolvido com alguém que tinha envolvimento com outra pessoa. E ele percebeu que eu dei uma esfriada, até ele mandou uma mensagem, você não vai querer saber nada, vai querer, não quer saber mais de mim, né, ele mandou. Eu falei que não, que é porque, né, não quero atrapalhar ninguém, e tal. E ele começou a falar pra eu esquecer aquilo, que não tem nada a ver, que pessoas têm amigos, que tava tudo bem, que ele, né, que ele podia, tava disponível e tal. E a gente começou a conversar. Papo vai, papo vem, um dia ele pegou e a gente marcou de ficar. E nós demos o nosso primeiro beijo. E foi incrível o nosso primeiro beijo, eu amei, sempre dentro do carro dele, a gente saía, tal, me levava em casa. E aí o tempo foi passando e era aquela coisa, totalmente sigilosa, por quê? Porque no local de trabalho dele, a gente não podia demonstrar nenhum tipo de afeto, né, fora do normal, fora dos limites, pra ele não perder o emprego. E como ele era mais velho do que eu, ele falava sobre o receio que as pessoas poderiam olhar ele com um olhar de julgamento, os pais dele poderiam não aceitar, por conta de eu ser mais nova. E eu super entendi aquele. Então a gente começou a ficar totalmente no sigilo. E nisso que a gente foi ficando, eu simplesmente não sei, mas eu tinha algo encucado com aquela garota que eu tinha visto stories, simplesmente comecei a procurar a menina no Instagram. E sim, eu encontrei o perfil dela. E aí eu comecei a monitorar o perfil dela, eu comecei a assistir os stories, assim, de cantinho, caladinha. E eu vi os stories dela treinando na casa dele, que geralmente quando ele mandava foto, mandava vídeo, era na casa dele. E eu sabia, e aquilo eu fiquei encucada com aquilo. Só que a gente não tinha nada sério pra eu ir lá e cobrar alguma coisa dele, falar alguma coisa pra ele. Então eu me mantinha sempre na minha. Mas assim, engolia seco essa situação, porque eu sabia que não tinha alguma coisa certa. E aí o tempo foi passando, e teve um dia que ele simplesmente se abriu pra mim, falou que tava apaixonado e tal. E aí eu falei pra ele que a gente podia, tipo, começar a ficar só nós dois. E ele me disse, meu amor, isso a gente já faz. Ou seja, ele confirmou que ele ficava só comigo. E aí a gente falou sobre namoro, mas existia aquela, ainda aquele dilema dele ser mais velho, de não poder no grande trabalho, da mãe dele, do julgamento. E eu super respeitava, super de boa. Só que o tempo foi passando, foi passando, e a gente foi ficando cada vez mais sério. E aí, quando ele confirmou que ele ficava só comigo, eu senti, não, eu não sou namorada, mas eu sou, digamos, aficante prêmio, né, aficante fiel. Me deu um pouco mais de liberdade pra, sutilmente, eu ir perguntando sobre quem era, né, sobre o que eles eram um do outro. Eu não falava sobre os stories. Eu sempre monitorava, e ela sempre continuava lá, treinando na casa dele. Era a rotina dela. E aí, ele começou a falar, que tipo assim, ah, o dia que eu perguntei se eles tinham algum tipo de relação, ele respondeu assim, ah, amor, aquele negócio, né, nem é muito, não tenho nada contra, mas eu também não tenho nada a favor. E aí, passou a não ser mais um tabu falar sobre ela. A gente começou a falar sobre ela abertamente. Ele me explicou que eles eram próximos, porque as famílias eram muito próximas, e pra ele era até difícil um pouco lidar com essa situação, mas ele também não ficava quase em casa, então não era muito assim. E ao mesmo tempo que ele me falava isso, eu, aqui do lado de cá, ficava ligando os pontinhos, porque ele, às vezes, sumia, demorava a responder, não aparecia. E foi quando eu meio que dei uma reclamadinha disso, e ele super mudou e falou, não, beleza, desculpa, eu vou ser mais atencioso com você e tal. E do lado de cá, tudo que eu falava, ele me demonstrava que tava tudo certo. De cá existia as dúvidas, mas de cá ele sempre tentava sanar essas dúvidas minhas. E quando ele falou que iria dar mais atenção, ele passou a me dar mais atenção mesmo, a ser mais cuidadoso com algumas coisas, e eu comecei a sentir a nossa conexão até um pouco mais forte. E por conta dessa conexão mais forte, eu comecei a falar pra ele que eu tava de saque cheio, mas a gente namorou escondido. Que, pelo menos pros meus pais, eu gostaria que ele conhecesse, porque tava chato, toda vez que a gente ia se encontrar, era um rebuliço, era uma mentira cabulosa que eu tinha que inventar pros meus pais pra não falar com quem que eu tava indo, e eu não gostava dessa situação. E aí ele foi conhecer os meus pais na minha casa, né, pedi a minha mão pros meus pais, a gente real oficializou pra nós dois, pra minha família, né, pras pessoas próximas ali da gente, do nosso relacionamento. Os meus pais falaram muito abertamente sobre o que eles acreditavam que era o melhor pra mim, pra ele, pra ele ter cuidado, pra ele ter juízo, sabe? Meus pais fizeram o papel de pai e mãe, que é o normal de se fazer quando você começa a namorar. Enfim, só que o que acontece é que mesmo assim, ainda rolava algo estranho. Por quê? Porque a gente nunca saía pra jantar. Nós nunca frequentávamos a casa um do outro. Eu nunca tinha ido à casa dele. Toda vez que a gente ia dar rolê, que a gente ia sair, a gente ficava dentro do carro. A gente comia no carro, a gente fazia coisas no carro, era tudo dentro do carro. A gente não tinha uma vida normal. E assim, a minha mãe começou a questionar. O que que minha mãe começou a falar? Ai, filha, olha, ele não é mais moleque, ele é homem, ele não tem mais idade pra ficar pedindo pra papai e mamãe pra namorar, entendeu? Ele sabe muito bem o que ele quer. Você que é a menina que você tá tendo com o sentimento dos pais, por que que ele não vai ter do dele? Isso tá errado, você vai me desculpar, mas isso aí tá cheirando que ele tem outra, entendeu? E ele tá brincando com o seu sentimento, minha filha. Isso é o que eu sinto. E eu falei pra minha mãe, ai mãe, eu não queria pressionar ele, porque realmente ele é adulto e ele diz que os pais dele são rígidos, eu não sei como é que é. Então, assim, eu defendia naquele momento ele pra minha mãe, mas por dentro de mim aquilo tava me corroendo, porque a minha mãe estava coberta de razões. Coberta. Pensa na mulher que não tava passando frio, era ela. Ela estava coberta de razões. E eu comecei a ficar, sabe, encucada. E eu sempre monitorando o Instagram e ela sempre lá. E ele nunca falava pra ninguém sobre relacionamento, ele nunca postou uma foto que insinuasse que tava comigo, sabe? Quando posta uma mãozinha, quando mostra dois copos, nada que insinuasse que tava comigo. E eu tava começando a me sentir muito mal com a situação. E eu, gente, sempre fui muito boa em adivinhar a senha de Instagram. Não sei como, mas eu já brinquei de adivinhar a senha de Instagram, assim, da minha mãe, de uma prima, de pessoas próximas de mim, e eu conseguia. E eu, do nada, falei, vou tentar adivinhar a senha do Instagram dele. Menina, quando eu peguei, que eu tentei a senha, pum, entrou. Eu adivinhei a senha do Instagram dele, entrou no Instagram dele. Eu nem acreditei, eu chego a me tremer todinha. Eu fui, entrei no direct, comecei a mexer. Quando eu entrei no direct, eu fui direto na mulher. Gente, eles eram casados. Eles tinham uma vida. Eles moravam juntos. E eles falavam várias baixarias, patifarias, de coisas pornôs, sabe? Assim, velho, eu fiquei passada, comecei a tirar print, 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 comecei a tirar print de tudo. E na hora, né, na hora do desespero, dá vontade de surtar e de falar o que a gente pensa. Só que o que eu fiz? Eu tinha invadido o Instagram dele. Querendo ou não, eu invadi a privacidade dele. Eu não queria sair perdendo. Eu não queria ainda sair como errada. Eu não queria ter provas de que ele estava errado e ele ainda querer me julgar por eu ter feito essa invasão. E, mais uma vez, eu sutilmente introduzi o assunto. Agora, vocês pensam, eu sabendo a verdade, eu sabendo que ele é um mentiroso, ele me chamando de amor, me tratando como namorada, e eu tendo que rir, ai, amor, e fingir que estava tudo bem, enquanto por dentro, eu queria socar a cara dele. Aí, eu peguei e comecei a conversar com ele. E, ai, amor, comecei a introduzir, falando, Cacaca, você acredita que eu estava brincando aqui com a minha mãe e adivinhar a senha do Instagram dela? E ele foi caindo no meu papinho. E eu cheguei uma hora que eu falei assim, o que você acha da gente brincar de eu tentar adivinhar a sua senha? E ele me respondeu assim, ai, amor, nem eu sei a senha do meu Instagram direito, eu nunca lembro. Pra que isso? Na hora, eu já mandei uma foto do perfil dele, deu logada no Instagram dele, falei, haha, adivinhei, olha como eu sou boa, amor. Eu mandei pra ele. Na hora, ele sumiu. E foi lá no direct e deletou a conversa com a mulher. Ele deletou a conversa com ela. Quando eu entrei, ele tinha tirado tudo, não tinha nada. Só que eu tinha os prints. Ai, eu comecei a descer print, descer print, descer print, descer print, descer print, descer print. Só fui descer nos prints. Ele simplesmente sumiu. Ele não respondeu, ele não falou comigo, ele não, nada, sabe? Ele, tipo, desapareceu. E aí, pra concluir a história, acabou que a namorada dele, mulher, sei lá, né, descobriu do nosso relacionamento, ele vinha atrás de mim chorando, falando que queria ficar comigo, que ia largar ela. Eu tava gostando dele, eu queria continuar com ele, mas eu não conseguia perdoar. De repente, a família dela começou a mandar mensagem pra minha família. A mãe dele me mandou um áudio falando que ele queria sim ficar com a outra, sabe? Que não queria ficar comigo e ele ficou agindo igual um cafajeste, pra lá e pra cá, até que chegou o momento que eu simplesmente falei, gente, chega! Eu não consigo mais, tipo, não quero. Essa família é louca, todo mundo surtado, todo mundo mentiroso, todo mundo... Eu não mereço isso. E aí, eu acabei, né, me afastando dele, deixando com que ele vivesse a vida dele, vivendo a minha vida. E essa é a minha história de como eu descobri uma traição cabulosa. Porque o cara teve coragem de vir na minha casa, olhar pro olho do meu pai e da minha mãe pra pedir a minha mão. Ser cavalheiro de estar o tempo inteiro ao meu lado, quando, na verdade, ele tinha uma outra pessoa. Oi, mãe caetes, tudo bem com vocês? Caraca! Que história, hein? Essa descoberta de traição, essa é boa, né? Ela invadiu o Instagram, adivinhar a senha. Gente, se eu soubesse o nome dela, eu ia perguntar se a Ana quer trabalhar disso, que ela ia ganhar dinheiro, viu, adivinhando a senha do Instagram por aí. O tanto de mulher que ia largar os homens não tá escrito, gente. Tô brincando, brincadeiras à partes. É muito triste quando a gente encontra realmente casos de vítimas, como ela foi uma vítima desse cara. Eu sempre falo isso e repito aqui no meu canal, homens mais velhos gostam de se relacionar com meninas mais novas porque meninas mais novas são mais fáceis de serem manipuladas. Principalmente meninas que estão vivendo primeiros amores, meninas que nunca tiveram experiência com relacionamento, né? O cara consegue, ó, rodar e dominar totalmente o território e fazer com que ela acredite que ela tá num conto de fadas quando, na verdade, ela tá dentro de uma selva totalmente perdida acreditando que tá tudo bem. Então, é muito importante que você que é nova tenta se relacionar com alguém da tua idade pela experiência que você vai adquirir. Quando você tiver um pouquinho mais velha, você vai poder conhecer pessoas mais velhas e você vai ter um pouco mais, se aprimorado um pouco mais. E olha que tem jovens, né, da mesma idade que o cara ainda consegue manipular a mulher. Mas eu falo isso porque a imaturidade é dos dois. A inocência é dos dois. Vocês vão se moldando de acordo com com o desenvolvimento de vocês. Vai chegar uma fase que você vai estar se sentindo mais mulher do que ele e aí vocês vão separar e ele vai estar se sentindo mais homem do que você e aí ele vai separar. Mas quando você é ainda muito inocente e imatura e você já vai pra um relacionamento com alguém maduro acreditando que essa pessoa ela é madura, ela vai te amadurecer, ela vai ser boa pra você, você também tem que olhar o lado negativo. Ela pode te enganar melhor, ela pode te manipular. Por quê? Porque você não vai ter exigências que uma mulher madura teria. Você não vai ter como é que fala? Posicionamento numa decisão como uma mulher madura teria. Entendeu? E quando você passa por um relacionamento assim, você acaba sendo obrigada a passar por uma frustração, por uma humilhação, aí gera alguns bloqueios. Então é bem triste quando a gente se envolve com homens mais velhos que os caras eles fazem isso, gente, é triste. Aqui no meu canal eu falo muito sobre isso. Toma cuidado com o relacionamento, né, com pessoas mais velhas, mesmo pai e mãe, se imponha, aprenda a cuidar de si, aprenda a exigir certas situações e não aceite menos, sabe? As pessoas pensam que o mundo vai acabar se aquela pessoa foi embora. Não, gente, não vai não. Entendeu? Você tem uma vida inteira pela frente, vão cruzar muitas pessoas no teu caminho e olha, às vezes você perde a oportunidade de estar com a pessoa certa por estar perdendo tempo com a pessoa errada. Toma cuidado. Me manda a sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.